E a Revana Oliveira já tá lá, que tem carnaval lá na praça desde o começo da tarde. Conta pra gente como é que tá o clima agora, né? Tem mulher no Repinique aí. Boa noite, Revana. Oi, boa noite pra vocês. Daqui a pouquinho vai começar o desfile de blocos. São 11 blocos. O pessoal do São Bago aqui tá fazendo um aquecimento pra gente mostrar um pouquinho o que vai ter daqui a pouco. Então esse encontro, ele já aconteceu há 17 anos em Goiânia. E agora no carnaval é uma oportunidade que eles têm pra poder se apresentarem juntos. Então tem blocos de várias regiões com cidade. A gente pode mostrar até ali na frente também, ó, com coisas mais improvisadas. Mas o interessante é que todo mundo vem pra esse sentido do carnaval. Então essa é a atração que vai anteceder ao show da Maristela Miller, que vocês falaram daqui a pouquinho. E aí tem atrações que vão acontecer durante todo o carnaval aqui na Praça Cívica. Amanhã, por exemplo, as atrações começam a partir das duas da tarde, com atrações pra crianças. Depois, à noite, tem show do Jiraiuai. No domingo tem show da Tati Quebra Barraco. Então todos os dias, quem gosta dessa programação de carnaval, a ideia é uma programação mais pra família, pra todo mundo participar. E o pessoal segue aqui se preparando. Isaiu, tu pode até tentar mostrar ali na frente pra gente encerrar. Que tem muita gente que daqui a pouquinho segue em direção ao palco da Praça Cívica. Volto aí com vocês.